Olá senhor Teresinosauros, pra onde você tá indo? Tô indo pra onde? Sei que eu tô meio que te seguindo aqui forçadamente Mas é que tipo, eu já tô ficando com fome e tal e tô precisando comer Então se tu sabe algum lugar aí pra gente se alimentar, eu tô... tô aqui né, só tô do ouvidos Mandar uma amizadezinha aqui só pra confirmar que tu tá de boa comigo Ah, beleza então, tá de boa? Tá de boa Por enquanto tá tudo tranquilo É, por enquanto não tem nenhum predador aqui em volta Então eu tô meio que seguro né Ainda mais que a gente tem aqui um Teresinosauros gigante Então qualquer coisa ele pode ir pra cima e nos defender Eu espero que sim, pelo menos Eu vou nada Deixa eu ver, será que aqui em cima tem alguma coisa véi? Vamos ver Eu vou até utilizar aqui o meu narizito Pra ver se eu localizo alguma coisa, vamos lá Vai faro, funcione Vamos ver Ih, escutei alguma coisa aqui na frente, Carnotauro pelo que parece Essa não Tá, não tem nada Ih, Uta também Lá atrás tá o Uta, ó Ih, opa, volta aqui Teres Ei, você aí, ô Ô Fica aqui junto comigo, por favor Me dá um real pesito Vamos lá, tô aqui bem de boa, ó Bem tranquilo De boa Ih, rapaz, giganotossauro Aqui na frente Mas como eu tô com o Teres aqui, eu acredito que ele vai me proteger Pelo menos eu espero Vai, né, Teres Não O Giga tá ali, ó Ih, rapaz, tá correndo Tá indo atrás do Carnotauro Sabia que tinha escutado o Carnotauro Ih, vai pegar Ele foi pro meio da floresta Será que pegou? Cuidado aí, Teres Porque o Giga ali tá furioso Ainda bem que ele não viu a gente Tá de olho no Carno Ainda bem Tossado é boa Lá na frente eu tô vendo Não faço ideia do que que é Mas é bem pequeno E o Giga correu pra lá Correu pra lá Ó, tem outros dinossauros ali, ó Tem o Aerodromeu Zava E também Ah, além do Carnotauro Claro, né E do Giga no Tossauro Que tá vindo na minha direção Não, dobrou Ih, pegou Pronto Conseguiu pegar ali o Carnotauro Eu até li o Grunido de Vitória E o Teres tá bem longe Ah, tem outro Carno Ah Era uma família de Carno Ou pelo menos um casal de Carno Coitado O cara perdeu ali o amigo Tô triste Então vamos seguindo aqui, né Junto com o nosso Teresinossauro Vamos lá Ele até esperou a gente Olha que bonito Olha só aqui na frente Tem um Velociraptor E caraca Saca só o tamanho dele Ele mandou amizade pra mim, ó E aí, cara Tá indo pra onde? Será que ele vai junto com nós? Vamos lá, né A gente tá indo aqui Procurando comida Eu sei que tu é carnívoro Carniceiro, na verdade Que é carnívoro, na verdade Só que não é aquele que fica caçando, né Efetivamente É só um carniceirinho Mas pode vir com nós Não tem problema Eu sei que a gente tá indo pra um lugar perigoso também Que eu tô escutando uns 50 Utarraptores Ih, ou o Giganotossauro lá atrás Ih, rapaz Tá medo Vem vê-lo Ó, o Teres foi pro lado aqui Beleza Aí, ó Boa, menino Isso aí Vai pela floresta Excelente Ó Outro bicho gritou Acho que é Alossauro Deixa eu dar uma olhada Pode ficar aí, Teres Vou dar uma olhada aqui Vamos ver o que que tem Ali, ó Tô vendo o Giga E tô vendo Ah, tem umas carcaças ali, ó E tem vários Utas também Eu acho que não é uma boa ideia A gente vir pra cá Outro pulou aqui Não sei se é uma boa ideia, Teres Ali tá meio perigoso Eu acho que é melhor A gente ficar por aqui, ó A gente ficar por aqui, ó O mal Da floresta mesmo Indo pra outro Tu quer ir pra lá, cara? O cara tá indo ainda Tudo bem, né? Se tu quer ir, vamos indo Só cautelosamente, por favor Aqui tem coragem Aí, ó Perfeito Já tô conseguindo me alimentar aqui E pronto Eu acho que deu Aí Tamo tranquilo Infelizmente eu tive que me separar ali Do Teresinosauro Porque Eu decidi vir aqui Comer logo, né? Pra ficar Tranquilo E ali embaixo Já tô vendo mais Zutarraptores Galera O grupo dos Zutarraptores Só tá aumentando Então esse é um problema Eu acho que tem um laguinho aqui Então a gente pode ir ali Tomar água também Porque eu acho que daqui a pouquinho Eu vou ficar com sede Eu dei ali um golinho Pra falar a verdade Eu fui ali, tomei água Mas eu vim correndo pra cá Comer logo Só pra Deixar 100% mesmo Então eu já tô voltando ali Provavelmente o Teresinosauro Ainda está ali no laguinho Eu deixei ele lá Eu deixei ele lá Como se eu controlasse ele, né? Mas tudo bem É por aqui Não tenho certeza onde, na verdade É, vou ter que utilizar o meu faro Novamente aqui Vamos lá Vai faro Já me ajudou uma vez aí Achando essas comidas Preciso de mais ajuda Eita Tô ouvindo grandes predadores Ah, aqui, ó Perfeito Vamos lá Agora é só chegar ali E tomar água Ah, era aqui do lado Eu achei que tava longe ainda Ali tá o Teres, ó E aí Teres Beleza Tô aqui Tomar uma aguinha Peraí que eu vou dar um pulinho aqui Pra tomar banho Aí, ó Só pra exercitar um pouquinho Pronto Tomar água agora Deixar o Teres ali Bem de boas É, eu acho que eu nem preciso tomar água Na real É verdade Deixar assim mesmo Qualquer coisa eu tomo de novo Ali o Teres, ó E aí Teres Vou dar um grito pra ele Ó, mandou de novo Beleza Vamos entrar no meio da floresta Eu acho que já andei muito com esse Teres Vamos deixar ele aí pra trás E vamos correr aqui, né? Vamos dar uma vasculhada Vamos ver Se tem alguma coisa pra gente brincar Pra gente zoar Com certeza tem vários atores Que a gente pode fazer isso Mas Com certeza Vai dar ruim pra gente Realmente O giganotossauro Tá passando aqui perto Não é aquele mesmo giganotossauro Que a gente tinha visto antes Até era azul Se eu não me engano Branco e azul Esse aí é meio douradinho Ali tem um camarassauro Tá sendo atacado Eu acho Ou não Não, não tá sendo não Tô zoando ali com camarassauro Eu acho que dá pra chegar Tem um window uta ali Acho que Tamo safe pra brincar aqui Com os carnívoros Não sei da onde, né? Vou ficar cauteloso Que é Teres trollador Esse giganotossauro Me lembra do giganotossauro aí É Me lembra Nossa, que susto Eu achei que ele ia me atacar Não, não Tamo bem, tamo bem Beleza Olha aqui, ó Caraca, tá todo mundo machucado Opa Olha Olha isso Eu tô no meio dos carnívoros Podendo ser atacado A qualquer momento Mas tamo aí, né? Coragem Tá onde? No limite O maluco é brabo Ih, aquele outro Tá descendo ali Eu acho que ele quer me pegar Vamos ver Ó Tá aqui, ó Tá me procurando, eu acho Ó, ele subiu de novo Não, ele subiu de novo Bora correr Eu acho que ele pensou em me pegar Só que daí ele desistiu Covarde Ih, rapaz Tá dando treta ali, ó Tá dando treta com o nosso amigo Ele acabou de dar umas patadas ali no giganotossauro Iapa Ih, faleceu Faleceu Será? Nossa, eliminaram o nosso amigo, velho Não vou deixar assim Toma 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 Deu uns chutes já Ih, tá brabo Ih, tá vindo Tá furioso Na verdade o cara Só me intimou mesmo Olha o que vocês fizeram com o meu amigo Ah Era o meu amigo Toma O cara não tá dando nem bola Tá nem... Ai, ai, ai Quase, velho Quase Ai Sacar Ai, vai, vai Corre, corre, corre Ai, ó Consegui Beleza Olha ele vindo aqui, ó Olê Ele tá ali Tá bravo, velho Tá bravo Vou correr, bora, bora, bora Ai, ai, ai Ih, eu não tinha visto isso Essa elevação aqui Ele tá atrás de mim, ó Quebrou a perna? Ele quebrou a perna Zoom, hein Uou, 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 uou Uou, calma Calminha aí, cara Calminha aí Ai, ele quebrou a perna aqui, ó Toma 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 O cara não tá nem aí, na real Eita Vamos ver Quebrou a perna mesmo? Quebrou a perna mesmo Trolei Ninguém mandou atacar aqui o meu amigo Opa E aí, pessoal Tudo bem? Pode comer aí Não sei que não foram vocês que atacaram Então eu tô de boa Zoei ali o giganotossauro Beleza, né Já que a gente conseguiu zoar o giganotossauro Ih, rapaz Eu tô com muita fome Vamos subir aqui no meio da floresta Ficar ali mesmo Por ali E bom, então é isso, né Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão A gente acabou trolando ali o giganotossauro Fazemos ele quebrar a perna E ainda demos uns chutes Né Tanto que ele atacou Ele atacou, na verdade, nosso amigo Então mereceu Vamos subir aqui, então Se alimentar E bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vai ao sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Valeu Até mais e tchau Fui Eu acabei voltando aqui E olha só o que eu encontrei Um trike completamente machucado E ele derrotou um Um giga e um alossauro Eita Esse cara aqui é sinistro, véi Vou andar com ele aqui, ó Ficar do lado dele aqui Bem de boa E ainda tem outro giganotossauro machucado No meio da floresta E o outro giga aqui Tá tentando caçar Eita, fica tranquilo, cara Fica tranquilo Tamo aí, ó Ah, só tá se alimentando Beleza Isso aí, deita de novo Vou ficar patrulhando aqui, ó Protegendo você Deixar o cara ali comendo Acho que ele não vai fazer É, não vai fazer nada, ó Já foi embora até É, tá tranquilo Tá safe aí, cara Tá safe